Nesse vídeo, nessa aula, vou revelar pra vocês o segredo, o segredo da gravação, da produção musical. É, rapaz. Gente, agora falando sério, né? A gente vê aí na internet muitos segredos sendo revelados, né? Isso é uma forma de chamar a atenção das pessoas. Mas falando sério agora, em 2020, no ano passado, tô gravando essa aula aqui em 2021, né? Eu tive a oportunidade de fazer um workshop fechado com o artista Duca Lendecker. Se você nunca ouviu falar no Duca Lendecker, ele foi o vocalista e guitarrista da banda Cidadão Quem, tá? Então, se você nunca ouviu falar também, procure aí que é bem bacana o som dos caras. E depois o Duca fez uma parceria com o Humberto Gessinger, né? Que era o Pouca Vogal, tem a carreira solo dele também, né? Enfim, eu sempre gostei muito das músicas dele e tal, sempre acompanhei. Mas também tem uma coisa que sempre me chamou a atenção, que ele é um cara que, mantidas as devidas proporções, né? Logicamente, eu acho que ele é muito parecido comigo, assim, porque ele mesmo grava os discos, né? Tanto é que ele tem as masters dos discos da Cidadão Quem, dos trabalhos solos dele, Porque ele mesmo grava, ele mesmo mixa, ele mesmo masteriza. E aí eu tive essa oportunidade, então, de fazer um workshop com ele. Foi bem bacana, foram dois dias, onde a gente conversou sobre várias coisas, né? E ele contou sobre a primeira vez que ele assinou um contrato com gravadora Pra gravar o primeiro disco da Cidadão Quem, que foi gasto 250 mil dólares. Já na época isso foi, o quê? 90 e alguma coisa, 92 talvez, tá? A gravação do primeiro disco. E aí, no avião, eles foram gravar em Los Angeles, se eu não me engano. Eles foram gravar em Los Angeles, e na ida pros Estados Unidos, no avião, ele ficou pensando, né? Ah, agora eu vou descobrir o segredo, né? O segredo dos gringos, né? Por que o som deles fica melhor, né? Então, você pode estar pensando assim, né? Ah, tem um segredo, tem alguma coisa, tem... E esse segredo, que ele também pensou, pode ser o mesmo que você tá pensando. Que é um equipamento. Tem algum equipamento lá nos Estados Unidos que a gente não tem, né? É um microfone, é um equalizador, é a mesa de som que é muito diferente, né? Então, ele ficou pensando nisso. Ah, agora eu vou descobrir o segredo. Chegando lá, ele viu o estúdio, muito bonito e tudo mais, mas os equipamentos eram os mesmos, tá? É claro, a mesa tinha muito mais canais, né? Ao invés de um reverb, tinha cinco, dez, né? E aí, começaram a gravar. E ele descobriu qual era o segredo. Qual que era o segredo, gente? Nós somos muito preguiçosos. Como assim? Não entendi. Calma, antes de você ficar bravo comigo. Então, assim, eles refaziam, faziam, refaziam, até ficar bom. Tá? Então, assim, no mínimo a perfeição. Agora ficou perfeito. Tá? Se não, tinha que gravar de novo, de novo, de novo. Então, ele até comentou, né? Que ele ia pro hotel, muitas vezes, chateado, porque ele passou um dia inteiro tentando gravar uma voz. E o cara, o engenheiro de áudio, não era nem o produtor. O engenheiro de áudio lá do estúdio falava, né? Amanhã a gente tenta, que hoje não teve nenhum take que dê pra aproveitar. Né? Então, se você for atrás aí, essa história se repetiu com outras pessoas que foram gravar lá fora. Como, por exemplo, o Angra, né? O primeiro disco do Angra, os caras também, os produtores lá da Suécia, né? Se não me engano, eles foram contratados pra uma gravadora no Japão, mas foram gravar na Suécia. Então, o pessoal também dizia, não, cara, vocês têm que tocar até ficar bom, né? Então, assim, gente, eu queria trazer essa aula aqui pra vocês do segredo da gravação. Gente, o segredo da gravação é tocar e cantar bem. Esse é o segredo da gravação. Esse é o segredo da gravação. Não seja iludido por equipamento X, equipamento Y, plugin, W, Y, Z, tá, gente? Isso não existe, tá? Você tem que tocar bem o seu instrumento e cantar bem. Ah, Nando, mas tem afinação, né? Dá pra afinar depois. Eu acredito que é assim, ó. Existe afinação pra você tirar uma notinha ou outra que saiu do lugar. Por exemplo, tem gêneros musicais que, por exemplo, eletrônico, né? É quase que obrigatório você afinar a voz. Por quê? Porque os timbres são todos eletrônicos, são todos em cima do tom, né? Então, a sua voz pode até ficar descaracterizada do resto. Então, o pessoal normalmente afina mesmo, né? Pra ficar na mesma equalização, vamos dizer, do instrumental da música, tá? Mas assim, gente, não tenha preguiça de refazer, tá? Não tenha preguiça de refazer. Eu tô agora gravando um álbum aqui em casa, né? E eu me meti a gravar o contrabaixo. E tomei lipal em muitas músicas. Teve quatro músicas agora, recentemente, que eu gravei, ouvi e botei tudo fora. E comecei tudo de novo. Botei tudo fora, não foi só uma parte da música, né? E comecei a regravar porque tava muito ruim. Então, assim, a gente tem que ter autocrítica, né? De decidir. Nessas horas faz falta o produtor musical, né? Então, o produtor musical, ele diz, né? Não ficou bom. A opinião dele é que vale, né? Não ficou bom, vamos gravar de novo. Então, a gente gravando sozinho, eu tô gravando sozinho aqui, eu tenho que me autoproduzir e dizer, não, esse contrabaixo tem que jogar no lixo e gravar outro. Então, assim, esse é o segredo, tá, galera? Gravar, em primeiro lugar, um músico. Vou falar várias vezes isso nesse curso. Em primeiro lugar, um músico. Então, gente, como é que você vai gravar bem um violão se você não domina o seu instrumento? Se você é violonista, né? Tem alguns macetes? Tem. Vou passar aqui pra vocês? Vou. Vou passar aqui no curso, tá? Eu não sou baixista, tá? Mas tem alguns macetes que eu vou fazer pra gravar. Agora, eu não vou tocar contrabaixo ao vivo. Então, eu só vou gravar. Então, tem algumas manhas que a gente pode fazer pra gravar. Mas, não tente pular etapas, tá? Se você quer fazer uma boa gravação de bateria, uma bateria acústica, né? Você tem que fazer o básico. O básico bem feito, tá? Isso é uma outra coisa que os americanos sempre souberam fazer muito melhor do que a gente. Fazer o básico. Fazer o básico bem feito, né? Então, eu sempre comento, né? Tem gente que sabe já fazer solo, improvisar, não sei o quê. Mas aí, faz um acorde aí com pestana. Aí sai aquele acorde todo errado, assim, né? O cara já sabe até improvisar, mas o básico, né? Os acordes, ele não consegue fazer. Ele não consegue fazer perfeito. Então, tem que sair perfeito. Então, assim, o resumo dessa aula, gente, é se preparar bem para gravar, tá? Então, você tem que estar bem ensaiado. Nós vamos ter um módulo aqui de pré-produção, que é sobre isso, tá? Mais pra frente. Vou dar várias dicas de como você pré-produzir antes de gravar, né? Estudar bastante as músicas que você vai gravar. Se preparar bem. E tocar bem. E cantar bem. E deixar só pequenos detalhes para serem acertados depois. Nunca vá gravar com essa ideia. Não, depois, lá na edição, a gente... Não. Na gravação já tem que ficar bom, tá, galera? Na gravação já tem que ficar bom. Na edição, mixagem, masterização, depois a gente só dá mais ênfase àquilo que já é bonito. A gente volta aí. Na próxima aula. Inscreva-se no canal. Inscreva-se no canal. Obrigado.